Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu vou te mostrar uma ferramenta de inteligência artificial até hoje eu não vi ninguém mostrar ela no YouTube e ela vai te ajudar a fazer as melhores descrições com os seus produtos seja na sua loja virtual, na Shopee, Mercado Livre, aonde você quiser e muita gente não sabe, mas o descritivo do seu produto ajuda e muito na hora de vender ele vai quebrar todas as objeções, então é muito importante que você veja esse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo, só que antes eu vou falar uma coisa se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, ativa as notificações já deixa o like que eu sei que você vai esquecer e vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar essa inteligência artificial passo a passo e na prática Antes de te mostrar essa ferramenta, eu quero te falar o seguinte a gente ainda está montando o seu site sem te cobrar nada então se você quer um site de dropshipping, um e-commerce profissional com layout validado todo prontinho, só para você colocar os produtos e começar a tocar o barco aqui embaixo na descrição tem um link que você vai cair nessa página a minha equipe vai montar a sua loja virtual e eu não vou te cobrar nada vai preencher, vai cair num vídeo, vai seguir o passo a passo do vídeo e a gente vai montar a sua loja e no máximo, no máximo 7 dias você vai estar com a sua loja na mão, configurada, layout profissional validado, tá bom? então vamos agora para o vídeo que eu vou te mostrar essa inteligência artificial que vai te ajudar muito nos seus anúncios e também na descrição do seu produto pessoal, peguei aqui uma loja virtual nossa, é uma loja virtual que eu já mostrei aqui 300 vezes que é uma loja virtual de teste essa loja virtual aqui é exatamente esse mesmo layout que a gente faz tanto a sua loja virtual, a gente monta a sua loja virtual de graça e todos os nossos alunos também recebem essa loja virtual então eu vou mostrar aqui para vocês vou entrar aqui, vou pegar aqui um produto vou pegar esse produto aqui, vou pegar esse daqui, para você ver o seguinte dá uma olhada nisso aqui aqui está o produto, porém, olha a descrição a descrição está muito básico, tem foto aqui, não tem descrição, não tem nada isso aqui é terrível, terrível você tem que colocar uma descrição que ela vai converter mas Rafael, não sei fazer uma descrição decente pois bem, eu vou te mostrar agora uma ferramenta, uma inteligência artificial que vai criar a sua descrição de forma assim, extraordinária, tá, fenomenal e eu vou te mostrar agora, com um clique você consegue fazer a sua descrição completamente profissional vou vir aqui no painel administrativo da minha loja tá bom, estou dentro do painel administrativo, vou vir aqui em produtos vou pegar esse produto aqui, deixa eu ver vou pegar esse produto aqui, ó, a descrição dele está muito simplesinha, tá bom é esse produto aqui, ó, vou clicar aqui em editar vou tirar tudo isso aqui, ó, pegar fora, pegar fora deixa eu ver se as imagens, ó, as imagens dá para deixar, tá mas eu vou fazer uma descrição aqui profissional top, tá gente, a descrição do produto é muito importante, vocês vão ver agora então eu estou aqui, ó, dentro do produto o produto, o produto eu puxei no AliExpress, tá bom é esse produto aqui, ó, tá, é essa arandela aqui o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em copiar vou vir nessa ferramenta aqui, ó, copygenius.io copygenius.io você pode clicar aqui e fazer o sign up, que é a sua inscrição, tá como eu já tenho a minha inscrição feita, eu vou vir aqui em login vou clicar aqui, ó, ele já vai automaticamente, já vai me jogar aqui dentro da ferramenta gente, presta atenção o que que essa ferramenta faz, tá vou vir aqui em templates vou deixar aqui, ó, product description, tá, que é a descrição de produto, tá bom vou deixar aqui em longer, vou vir aqui, ó, persuasivo e português põe aqui, ó, persuasivo, aqui você escolhe português Brasil vou vir aqui no AliExpress vou jogar o link aqui dentro esse link daqui, ó, eu vou jogar aqui dentro vou clicar em importar, pra importar ele vai importar o produto, porque pra dentro e agora, meu amigo, olha a mágica vou clicar aqui, é write for me e olha o que que ele vai fazer ele vai criar uma inscrição persuasiva de uma forma perfeita, tá, completa e pronto, dá uma olhada só nessa inscrição que ele fez inclusive até, ó, colocou os emojis ó, você está procurando uma lâmpada de parede ao ar livre elegante e confiável para a sua vila gateway, pátio, varanda, residencial ou outro espaço ao ar livre aqui você depois dá uma modificada, tá que ela está traduzindo do inglês para o português não procure mais, ó, não procure mais do que a Europa Outdoor Wall Lamp aí que ele colocou o nome, depois você troca também para o nome da sua, da sua lâmpada esta luz de parede é projetada com acabamento de cozimento de alumínio na mais alta qualidade, tornando a prova da agente ferrugem ou seja, característica, alta qualidade essa luz de parede projetada para o acabamento de cozimento de alumínio mais alta qualidade, tornando impermeável a agente ferrugem ele vai te dar as especificações como que funciona inclusive perguntas frequentes, meu amigo e ele te dá aqui, ó, aqui ele te dá dois modelos ele me deu de cima e aqui embaixo também, ó está a procura de um candeiro de parede no caso, uma arandela, né as características e especificações como funciona e pergunta frequente cara, sem sombra de dúvida isso aqui é muito, muito interessante eu vou vir aqui dentro, vou jogar aqui é, aqui, ó eu vou só dar uma melhorada vou atualizar aqui também olha a diferença olha a diferença posso, aqui, ó eu posso dar uma melhorada ó, ficou bem mais organizado e pessoal essa ferramenta aqui você pode usar inclusive para fazer as características lá, a descrição dos seus anúncios no Mercado Livre, na Shopee na sua loja virtual em tudo, tá bom você pode usá-la para tudo outra coisa eles liberam somente uma prova para você fazer se eu quiser fazer outra eu vou ter que pagar mas cara, o preço é ridículo de barato tá bom muito barato é 19 dólares por mês para você fazer mais de 40 mil palavras ou seja aqui, dá para você fazer tranquilamente uns 30, 40 tipo de anúncio diferente tá bom produtos diferentes ou seja continua sendo muito barato tá, muito barato é uma ferramenta muito poderosa que ajuda muito muito na sua loja virtual é dá para você também aumentar é a quantidade de palavras ou seja dá para fazer cara dá para colocar o seu site profissional muita gente não tem cabeça para fazer a descrição e muita gente também não dá importância para isso pois eu vou te falar uma coisa é muito importante você ter uma descrição de qualidade porque aqui você está tirando você está quebrando as objeções do seu cliente eu já vi tá eu já vi cliente deixar de comprar o produto porque na descrição não falava se era 220 ou 120 então a pessoa ficou confuso não comprou o produto saiu do site então a descrição tem que quebrar todas as objeções do cliente claro que depois que você jogar ela aqui dá para você melhorar ainda mais tá dá para você melhorar ainda muito mais porém dessa forma ficou muito organizada a sua descrição tá então pessoal esse foi o vídeo de hoje parece bobeira mas isso aqui faz toda a diferença dentro de um anúncio seja no mercado livre na Shopee na sua loja virtual eu tenho certeza que essa ferramenta aqui vai te ajudar bastante se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar as notificações um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.